O crime foi registrado na madrugada deste domingo na zona sul de Macapá. A vítima era usuária de drogas e foi assassinada a tiros próximo da casa onde morava. No local, a polícia encontrou estojos de pistola 9mm. Informações iniciais, a gente tem o apelido do rapaz da vítima aqui. Ele é conhecido como inchada, em que foi alvejado, pelo menos por três quadros de arma de fogo. Ele é dependente químico. Segundo o levantamento da polícia, a vítima tinha abandonado o imóvel por vários dias e retornado recentemente para a casa onde morava, conforme relatos de vizinhos. A delegacia de homicídios segue a linha de investigação de execução motivada por dívidas com traficantes. Mas a autoria do crime ainda é desconhecida. Os apontamentos iniciais dão conta que provavelmente é uma dívida, mas sem direcionamento ainda. A polícia militar fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.